O Brasil passa vergonha mais uma vez. No show que a banda inglesa Coldplay acaba de realizar em São Paulo, no estádio do Morumbi, milhares de pulseiras de acesso não foram devolvidas. Teve gente que relatou ter visto algumas dessas pulseirinhas como coleiras de cachorros passeando pelas ruas da capital paulista. Tudo bem que se trata de uma questão cultural do brasileiro que adora levar um souvenir para casa de algum evento legal que tenha participado. Mas regras são regras e quando são estabelecidas é para serem cumpridas, principalmente em um evento privado como foi o show. A verdade é que o brasileiro tem uma enorme dificuldade de seguir regras pré-estabelecidas e isso ficou claro para quem pagou mil reais pelo ingresso. Mas no final do show, no dia seguinte, foi divulgado em um telão eletrônico o ranking da devolução. Os brasileiros ficaram em terceiro lugar logo atrás da Colômbia e da Argentina. O pessoal por lá parece ser mais civilizado que os brasileiros. Em São Paulo, 79% das pessoas que assistiram o show devolveram as pulseirinhas coloridas. Na Colômbia, em Bogotá, 85% devolveram. E na Argentina, campeã, quase todos retornaram o acessório. Foram 94%. 幾естно! E aí Obrigado.